O Bahia Record está de volta falando da mudança no tempo. No início do ano, vitória da conquista no sudoeste baiano estava entre os municípios castigados pela seca. Em maio, a prefeitura chegou a decretar estado de emergência por causa da estiagem. Cinco meses depois, a cidade enfrenta o problema contrário. Segundo o Instituto Climatempo, entre a noite de segunda e de terça-feira, o volume de chuva na cidade foi de 133 milímetros. Doze a mais do que o previsto para todo o mês. O temporal pegou muita gente desprevenida e deixou famílias desabrigadas. O tempo chuvoso causou estragos em alguns locais de vitória da conquista. Neste galpão, as telhas foram arrancadas pelo vento e caíram em cima de casas vizinhas. As famílias tiveram que abandonar o local. 54 pessoas ficaram desabrigadas. Elas foram levadas pela defesa civil para este abrigo. As famílias vão dividir o espaço até que a situação seja resolvida. A maioria delas perdeu tudo o que tinha. Sofá, colchão, comida, panela, perdi tudo. Não tem mais nada em casa. Até a farda da escola dos meninos. Perdi tudo, tudo que eu tinha. Tudo, as teias saíam voando, uma por uma dos telhados. Perdi tudo, tudo. Larissa ainda tem ferimentos no ombro e na perna. Ela viu as paredes da casa caírem sobre ela e o marido. O pau que segurava as teias quebrou, bateu na cabeça dele e cortou assim atrás. Aí ele pulou da escada. Quando ele pulou da escada, o muro da frente da casa caiu em cima da gente, de mim, meu cunhado e meu esposo. A gente chegou e foi para a porta. Quando a gente foi para a porta, o da porta também caiu em cima da gente. Natália se lembra bem do momento em que estava em casa com a família, quando a estrutura começou a desabar. Parece que o mundo estava acabando, né? Aí a gente olhava para cima, aí nós via as estelhas voando. E nós só no murinho só. Assim, um abraçado o outro, para quem quer voar. Segundo a Defesa Civil, o volume total da chuva dos últimos dias foi de mais de 120 milímetros. Enquanto o órgão toma as providências para evitar outros desabamentos, a coordenadora explica como as pessoas devem agir em caso de novo temporal. O primeiro passo é pegar os documentos, né? Colocar no saco plástico, casas que já estão nessas situações de probabilidade de alagamento, né? Ou de desabamento. Então, procurar a Defesa Civil, o número 199, e sair na forte chuva e perceber que sua casa está sendo inundada, sair imediatamente, procurar abrir na casa de parentes, na casa de vizinho, mas não permanecer no local. E a notícia não é boa não, viu? A previsão é de mais chuva nos próximos dias em Vitória da Conquista. Segundo os institutos de meteorologia, o mau tempo deve continuar até domingo. Em Feira de Santana, o mau tempo também causou prejuízos. Apenas ontem choveu esperado para o mês inteiro. As ruas alagadas e os imóveis ameaçados de desabamento estão tirando o sono dos moradores do município. Minha vida é essa desde quando a gente está morando aqui. Nós não temos condições. Só sofrimento. A casa onde o senhor Renilson mora está prestes a cair. O imóvel tem rachaduras nas paredes e foi condenado pela Defesa Civil. A chuva que atingiu Feira de Santana na última terça-feira agravou a situação. Ele e a esposa, Dona Maria do Carmo, não tem para onde ir. Eu convivendo aqui dentro de três anos. Já convivendo nessa vida aqui. Esperando por alguém fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Eu quero que todo mundo me considere e eu como gente. Porque eu sou gente que eu não sou bicho para viver desse jeito que eu vivo aqui não. Na terça-feira choveu o equivalente ao esperado para todo o mês de novembro aqui na cidade. Segundo os meteorologistas, isso aconteceu por causa do calor intenso. O tempo permanece nublado durante todo o dia. E a chuva irregular cai geralmente no final da tarde. A previsão é de que permaneça desta forma até o fim da semana. Essas imagens feitas por um cinegrafista amador mostram a forte enxurrada, capaz de carregar uma geladeira. O eletrodoméstico por pouco não causou um acidente de trânsito. Diversos bairros ficaram inundados. Estas fotos publicadas por internautas comprovam que o principal shopping da cidade ficou completamente alagado. Os veículos ficaram com água acima dos pneus. Apesar de amenizar os efeitos da seca que atinge a região, a chuva deixa a população de Feira de Santana com medo. Já perdemos armário. Minha mãe também não tem como dormir, porque através da chuva morre o chão. Não tem como ela dormir, porque não tem cama também. A gente passa por uma rua cheia de água, assim, o medo é de cair num buraco, né, de o carro parar. Eu com o carro cheio de criança, voltando da escola, já pensou em ficar no meio da água? Agora a gente volta a falar de criminalidade. Três agências bancárias foram assaltadas hoje de manhã no município de Ituberá, no extremo sul do estado. Segundo a polícia militar, 15 homens armados invadiram os bancos no centro da cidade. Os bandidos fugiram em seguida em três carros com reféns, que foram libertados depois em um matagal. Até agora, ninguém foi preso. E um homem foi morto a tiros hoje à tarde em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O motivo do crime pode ter sido vingança. A vítima era suspeita de envolvimento na morte de um policial. O repórter Joutan Araújo tem as informações. Lauro de Freitas, o corpo está aqui. Mais um crime acontece na tarde desta quarta-feira. Esse aí é Walter Santos Rodrigues, filho, 31 anos, morador do Calafate. Segundo informações que a polícia está trabalhando em cima, está investigando, O Walter, ele estava depondo no fórum aqui da cidade. Quando retornava em uma moto com uma pessoa também que estava acompanhando ele, ele foi abordado neste local por dois homens em um veículo ainda não identificado. Que aí desceram, inclusive deflagrando aí diversos tiros. Observe aí que é estilhaços aí de um para-brisa, um suposto para-brisa. A polícia está aqui fazendo o trabalho de guardar o corpo. A polícia está investigando aqui, inclusive as informações que estão chegando. Nós tivemos acesso aqui a pessoas que disseram para a gente o seguinte, não quiseram se identificar, não quiseram falar aqui na nossa reportagem. Mas a suspeita, inclusive por parte da polícia, é de que o Walter esteja envolvido aí na morte de um policial aqui na região metropolitana. Procurada por nossa equipe de reportagem, doutora Marialda dos Santos, plantonista aqui da 23ª Delegacia em Lauro de Freitas, não quis gravar entrevista. O serviço de investigação já está nas ruas, procurando detalhes sobre mais esse crime que acontece no município. Você vai ver agora uma história revoltante. Uma mulher foi procurar tratamento para a obesidade e disse que foi humilhada pelo médico. Uma receita médica de mau gosto e fora do comum. Um remédio chamado cadialina. Aí eu fiz cadialina, por que cadialina? Que medicamento é esse? Aí ele falou assim, você vai no ferreiro, compra sete cadeados e coloca um na minha boca, um na geladeira, um no freezer, um no armário, um no congelador e um no cofre e um no fogão. Colocou. Aí eu disse assim, ô gente, aí ele falou assim, é, ou você faz isso ou você, na segunda, quarta e sexta, você bebe só água, terça, quinta e sábado e domingo você jejua. E tudo por escrito, está tudo escrito aqui. Da cadialina, os sete cadeados, tudo escrito por ele. Foi a primeira vez que a Adriana foi atendida pelo médico José Soares Menezes, que prestou atendimento gratuito aqui no Uruguai, onde a paciente mora, pela unidade móvel de saúde da Fundação José Silveira. Segundo a Adriana, outras pessoas também foram ofendidas. A Fundação José Silveira informou que apurou, até o momento, que a paciente Adriana Santos foi atendida de graça pelo doutor José Soares Menezes e que ele a encaminhou, através de uma guia do SUS, a uma consulta com um especialista. Em relação à denúncia de ironia e da receita não assinada, a Fundação está investigando o caso que, se for confirmado, deverá ser levado ao Cremebe para apreciação e julgamento. O Bahia Record termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record e as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. Até amanhã.